Bom dia, galera! Ontem a gente acabou não gravando pra vocês, mas a gente chegou num posto de gasolina aqui em Iura Que fica do lado de Arequipa, uma cidade, fica próxima, praticamente colada E anoiteceu, a gente dormiu aqui nesse posto e agora de manhã já vamos seguir viagem Ontem a gente não conseguiu tomar banho, o posto tava fechado, não tinha ninguém, a gente estacionou E agora de manhã também não tem água ali pra salvar banho, então a gente vai seguir hoje sem banho Mas a gente vai encontrar um banho aí pra cima na viagem, então vem com a gente Tá fedidinho, amor? Tá muito E hoje o dia tá bonito, ó Agora finalmente o céu começou a ficar azul por aqui Hoje o dia tá inclusive fazendo calor Provavelmente hoje a gente não vai poder matar o banho não, que com calor não dá No frio ainda a gente consegue porque a gente fica dentro da Kombi, não transpira tanto Mas no calor não dá Então vambora A gente deu uma paradinha aqui porque a gente viu uns animais Vicoinhas Acho que é isso que chama Ali tem um monte E várias aqui atrás também E uma coisa que a gente observou é que na estrada aqui, nas rodovias Tem muito lixo jogado, olha só É pra você olhar Hum, é mesmo Aqui ó E pra lá pra trás também Eu não sei se são as pessoas que estão viajando de carro que jogam, né Ou se são os próprios peruanos Mas que é muita quantidade de lixo Muito feio Mas o visual é bonito Olha lá Enrolou no lixo, pessoal Enrolou no arame Corre, Bia, corre Volta, Bia Ó Uma tá te carando, hein Apesar da quantidade de lixo, pessoal É uma vista muito bonita, tá Eu tô morrendo de vontade De tocar na neve De pegar na neve pela primeira vez Vamos ver se eu vou ter essa oportunidade Estou descascando o laranja aqui Aproveitar que a gente parou Porque mais pra frente Tem um local, um distrito Que eles pararam a gente Na hora que a gente tava vindo pra Arequipa E pediram pra tirar todas as frutas do carro E legumes Porque tava tendo controle de mosca em Arequipa Ou seja, não podia passar Não podia entrar É... Trazer, né Então agora como a gente tá voltando Talvez também não pode levar daqui pra lá Como a gente tá cheio de fruta aqui A gente vai comer algumas E esconder as outras Porque ficou caro pra caramba ver as frutas Então eu vou tentar enrolar num plástico E enfiar no cobertor E embalar com dois cobertores Pra eles não encontrarem Tá doido Claro, você acha que eu vou deixar eles pegar minhas frutinhas Quando a gente vê A gente tava com a geladeira vazia E só tinha uma laranja E uma cebola Aí eles pegaram Mas agora eu tô cheio de frutos Traficante de frutos Nem que eu tenha que chupar e comer todas as maçãs e a uva E chupar os limões E comer a cebola Mas eles não vão pegar Um monte de vaca Eu tô longe da Kombi agora Porque aconteceu uma coisa muito engraçada Pelo menos pra mim Pra Bia não foi nada engraçado É o seguinte Nós saímos de Arequipa E agora estamos seguindo em direção a Cusco Nesse trajeto a gente meio que vai atravessar a Cordilheira dos Andes O que acontece é o seguinte Lá em Arequipa A gente tá mais ao nível do mar Mais baixo Nível do mar coisa nenhuma Arequipa está a 2.335 metros de altitude Cusco se encontra a 3.339 metros acima do nível do mar No entanto, ainda assim é uma subida considerável A gente andou uns 150 quilômetros até agora Desde hoje de manhã Só de subida A gente só vai subindo, 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 subindo E aí as coisas que estão engarrafadas Por exemplo, até mesmo uma água Quando a gente chega aqui nesse ponto Num ponto mais alto Quando você abre ela Você sente ela fazendo um Como se tivesse uma pressão ali dentro Aquele ar que tava comprimido lá no nível do mar Quando ele chega aqui nessa altura Ele quer se expandir Então a gente já tinha reparado, por exemplo Protetor solar Garrafa d'água Qualquer coisa que a gente fechasse lá no nível do mar Quando a gente chega aqui Ele tá com uma pressão muito grande E aí a Bia foi usar a nossa privada E ela esqueceu de retirar a pressão do vaso sanitário Ai meu Deus Aí ela fez as coisinhas dela, né O 1 e o 2 E foi abrir a privada Meu amigo Aquilo dali virou uma bazuca de bosta Eu vou ser bem claro pra vocês, tá? Só pra vocês entenderem Voou merda pra Kombi inteira Primeiro sujou ela toda Mentira! E o negócio foi tão violento Que jogou merda até no teto da Kombi Eu não vou mostrar com detalhes pra vocês não Mas foi uma coisa assim terrível Pode mostrar, já limpei Ó Aqui tá o nosso vaso Daqui ela tá limpando Aqui as coisas, ó Eu disse que não era pra liberar Esse vaso pro número 2, Luca Então fala aí Ai Jesus Quando eu cagava no mato Eu era mais feliz Então pessoal, ó Sem entrar muito em detalhes Pra vocês terem ideia Olha aqui, ó Sujou a cortina Eu não vou aproximar Porque é muita nojeira Tivemos que tirar a cortina dali Ô, mas você não pode gravar isso Vai cortar isso E sujou tudo Tudo, tudo, tudo Não foi tudo não Foi só aqui Ai meus amigos Olha Ainda bem Que vocês não conseguem sentir o cheiro Aí nos vídeos, tá? Agora chegou Eu já passei cloro Álcool Detergente O bicho foi feio Nojenta Ah, sai fora Amor Qual que é a sensação De ter recebido Uma bazucada de bosta Não foi na bunda Não foi na bunda, palhaço Não foi na bunda, palhaço Não foi na bunda Não foi na bunda Ele não bateu na bunda, não Não Mentira Mentirosa Fala a verdade, Bia Se você for postar isso Eu vou te largar Se você for postar isso No dia que esse vídeo sair Pode saber que eu meti o pano na bunda do Lucas Que criativo Ai, esse peru só tem perrengue É o país do perrengue E a sorte que a gente tinha água Porque de vez em quando a gente anda sem água aqui Às vezes não tem pra abastecer Se tivesse água nós ia seguir cagando Nós não, você, né? Não é eu, Lucas Era a Kombi Ai, nunca mais Agora nós vamos voltar a cagar no meio do mato Olha só, quanto mato pra cagar Muito mato Melhor do que chegar nesse treco aqui Asmarinho Que canseiro até que foi limpar tudo Como eu falei, a sorte é que tinha água Na caixa e lá atrás Porque se não tivesse água Imagina se limpar precisando de muita água Sem água Sorte, sorte mesmo foi ter água, tá? E a má sorte foi ter acontecido isso comigo Porque se fosse o Lucas eu ia colocar ele pra limpar Mas foi comigo Acho que foi castigo do universo Porque a gente comprou esse porta-a-pote Já tem mais de um ano que a gente tem ele Só aqui no Peru Que eu liberei O Lucas usar o primeiro dois Inclusive foi ele que estreou O assunto desse vídeo não tá muito agradável não Mas a gente tem que partilhar aqui com vocês Porque isso faz parte dos perrengues, né? A gente tava indo ali todas as fanezinhas Vendo as paisagens bonitas E de repente dá vontade de usar o banheiro Inclusive eu poderia ter usado o mato, né? Porque a gente tá no meio da rodovia Às vezes tem algum cantinho que dá pra usar Só que depois que a gente começa a usar o vaso O vaso, o porta-a-pote A gente fica muito confortável nele Porque ele é que nem um vaso, né? E aí a gente já não quer mais mato Pois depois desse episódio de hoje Eu já cortei de novo, tá? Não, não quero saber não Não, nada de fazer o número dois agora no meu vaso Você pode não fazer Não, amor O vaso foi pro número um Porque daí ele fica limpinho sempre Agora fica essa caca aí de direto Mas tá tudo limpo Eu passei álcool Primeiro eu passei cloro Tudo não Porque a cortina ainda tá capada Ah, mas a cortina eu coloquei ela no... No sacolinho Porque eu usei a água toda pra limpar Tem... Até dava água Só que daí pra lavar as coisas é boa Com água corrente, né? Então a cortina eu coloquei na sacolinha Amarrei Mas eu falo lá atrás Onde que sujou E eu consegui ver onde que sujou Eu passei primeiro sabão Depois cloro E depois álcool em tudo, assim Inclusive eu tô cheirando álcool E agora a nossa missão do dia É conseguir uma ducha caliente Porque tá fazendo frio aqui Então a gente vai ter que tomar banho frio mesmo Porque hoje não dá pra ficar sem banho Principalmente eu E você? Tá só rindo aí, né? Hoje é o dia do Lucas me zoar Eu tô feliz demais, cara Feliz Porque... Você ficou com maior frescura com esse vaso aí E agora? Jogou bosta na Kombi inteira? Não foi na Kombi inteira, amor Eu vi os locais Foi só ali perto do vaso E ela ficou puta comigo Que eu tava zoando com ela brincando Meu amigo Se eu não puder fazer uma brincadeira Numa situação como essa Não vai existir outra situação, Bia Bia Você faz ideia que você fez? Eu não fiz, amor Foi a altitude A altitude Deu pressão dentro do vaso E na hora que eu fui abrir Veio aquela costa Que é nojento é, né? Agora são cerca de duas horas da tarde A gente parou aqui num vilarejo No meio do caminho E aí a Bia Conseguiu descolar aqui no hostel No hostel, né? Que eles chamam de hostel Conseguiu descolar aqui um banho Coitadinha Ela tava... Tá toda suja por causa do incidente com banheiro Aí ela negociou aqui por conta própria com o pessoal O hostel é esse aqui atrás, ó Ela negociou por conta própria e conseguiu fazer por 3,50 solis o banho Aí vamos esperar pra ver se o banho for bom mesmo Se tiver bem quentinho eu vou tomar o meu de uma vez também Lá vem ela, pessoal E aí, como é que foi o banho? Maravilhoso Sério? Tá quentinho? Nada melhor que um banho depois desse episódio E o legal é que eu consegui fazer ele baratinho, né? Baratinho sim Já contei que você pagou 3,50 Já contou? Eu sou negociadora Ah, é? Vai lá tomar banho agora Valeu a pena Quentinho Agora não estou mais suja, tá? Tô limpa Vestir roupa limpa Tô a mesma blusa de frio, mas a blusa não sujou não Tchau Chegamos num local aqui agora, que é o primeiro posto que a gente acha no Peru, que é perfeito pra gente. O rapaz ali deixou a gente passar a noite aqui, a gente pediu, nem foi tão trabalhoso, ele falou, ah, tranquilo, tranquilo. Geralmente eles falam que não pode, ou então fica pensando, vai perguntar a outra pessoa, aí volta com o não. A gente não tem conseguido passar as noites em posto muito fácil aqui, como no Brasil. E aí aqui ele deixou e ainda liberou a água pra gente poder abastecer nossas caixas d'água, que já tava vazia. Mas o que? E o lugar é bacana, é concretado o chão, limpinho, parece ser seguro, tá perfeito. Aqui o nome da cidade chama Ectoterrada, um negócio assim. E a gente não vai continuar porque a gente achou que ia chegar lá próximo da montanha colorida hoje, só que não vai dar porque tá muito tarde já. É, acabou que... Faltam 180 quilômetros ainda e já são 5 e pouco da tarde, vai anoitecer, vamos ficar aqui. Acabou que o incidente com o banheiro tomou um tempo grande nosso, depois a gente parou pra poder almoçar. O almoço demorou pra sair, depois teve um ponto na estrada que tava bloqueado, a gente perdeu... 40 minutos ali esperando eles liberarem a estrada porque tava arrumando. E ficou tarde. E a estrada também não dá pra imprimir uma velocidade muito grande, é muita curva, muito morro. Então hoje a gente andou 220, eu acho, quilômetros, foi pouca coisa hoje. É isso aí. Então esse vídeo fica por aqui. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vem com a gente... Na estrada. Na estrada. Pelo Peru. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto